Oi gente, tudo bom com vocês? Eu espero que esteja tudo ótimo. Vocês devem notar assim, meu Deus, que lugar é esse? Que coisa é essa atrás do Taiguara? Mas gente, eu estou um pouco dodói, eu estou de cama, então por esse motivo estou gravando aqui no meu quarto. Eu espero que a visualização esteja ótima, mas acredito que sim, não está escuro. Mas como eu sou pau para toda obra, eu disse não vou deixar de gravar. Mesmo o dodói na cama ter um pouquinho roco, estarei sempre aqui gravando para vocês, para não perder o foco e não deixar de trazer ótimas resenhas para vocês. E hoje vou fazer, vocês já viram aí no layout, se trata de um perfume da Avon, gente, que eu já usei há muito tempo, antes de começar o meu canal, tá? E ele é um clássico, já na perfumaria da Avon. Já que não sai de catálogo, gente, tem muito tempo. Na época que eu estudava, esse perfume já fazia parte do catálogo. Que se trata do famosíssimo Class Act. Sim, gente, está aqui, tá? Esse perfume é um clássico na perfumaria Avon. Está aqui o frasco. Gente, esse perfume é muito bom. Ele é muito bom. Ele é muito bom mesmo. Eu amo esse perfume. E eu considero ele super unissex. Meninas que gostam de um perfume, assim, fresquinho, mas ao mesmo tempo encorpado, classudo. E que gostam de perfumes masculinos, porque eu conheço muitas meninas que preferem perfumes masculinos. Então, esse perfume vale super a pena, que é o Class Act. Gente, esse perfume é muito bom. Amo esse perfume. Desculpem se tiver um pouco baixo o áudio, gente, porque eu não posso forçar muito a voz, porque eu estou rouco, porque eu estou um pouco gripadinho, tá? Mas eu vou falar as notas dele pra vocês e vou dizer o que aconteceu com o Class Act na minha pele, tá bom? Então, vamos lá. As notas de saída tem tomilho, tem manjericão e tem sálvia. As notas de coração tem junipero, tem jasmin e tem flor de tília. E as notas de fundo tem sândalo, tem musgo de carvalho e tem paticholi. Agora, gente, o que fica muito evidente na minha pele desse perfume é a junção maravilhosa do sândalo com o paticholi. E de fundo entra o musgo de carvalho pra dar aquela equilibrada. Mas as notas que se sobressaem muito e são mais evidentes no perfume e na minha pele são a nota de paticholi e a nota de sândalo. Maravilhosa. Uma junção que combina muito bem, que dá super certo, deixa o perfume extremamente elegante, classudo, com fixação na minha pele de 7 horas e projeção de 4 horas. Eu considero ele um perfume super versátil, pode ser usado durante o dia, pode ser usado durante a noite. Que ele não é invasivo no sentido de incomodar. Muito pelo contrário, ele é extremamente delicioso. Toda vez que eu estou usando esse perfume, as pessoas me perguntam, e eu digo, é da Avon, é perfume X. As pessoas ficam assim, Avon? É, gente, Avon, Avon, por incrível que pareça, e sim, que eu amo Avon, tem perfumes de extrema qualidade. E assim como qualquer marca, existem aqueles perfumes que não tem aquela coisa maravilhosa, mas existem aqueles que são maravilhosos. Então não fiquem assim pensando, ah, é Avon, não presta, o perfume não fixa, porque, gente, fixação é coisa de pele. Qualidade existe ruim em qualquer marca, como também existem coisas boas. E a Avon está aí há muitos anos fazendo a minha, a sua, e de muita gente, a alegria. Com perfumes de ótima qualidade. Então, Class Act é um perfume masculino, onde tem essa junção maravilhosa do pacholí, do musgo de carvalho e do sândalo, que dão esse ar super sofisticado, classudo e maravilhoso a este perfume. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado da minha resenha. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.